A Pita ao Árbitro começa mais uma edição do nosso Esporte Record Interior e já anunciando que a bola vai rolar, mas assim vai rolar bonito, hein? Copa Record de Futsal Masculino vai bombar durante toda essa semana, atenção, porque já já a gente vai passar todos os horários, locais, etc. Mas ninguém fala de Copa Record aqui sem mais um show do Poeta das Vinhetas, vai! Segura mais um pouquinho que já eu te conto tudo, tá? Antes de falar dos jogos, a agenda, etc. É tipo um pacotão da rodada da Copa Record de Futsal Masculino. É um panorama, né? De tudo aquilo que vai rolar nessa semana, até porque tem muita coisa em jogo. Os jogos, aliás, vão ser disputados em nove cidades. Ó, anote aí, hein? Lençóis Paulista, Duartina, Tatuí, Ibitinga, Veracruz, Garça, Angatuba, Torre de Pedra, São Pedro do Turvo e Itapetininga. É, o bicho vai pegar! E uma das partidas que, aliás, uma partida, né? Uma das que seria disputada hoje em Lençóis Paulista, entre Avaré e Acanga, teve que ser adiada. Os jogos que seriam realizados em Mineiros do Tietê também foram remanejados para a semana que vem. Ainda assim, a semana reserva outros 15, você ouviu? 15 confrontos em várias cidades da nossa região. Tanto que tem, né? Bauru e Sorocaba. Vamos fazer uma conta rapidinha, ó. Só para você ter uma ideia da dimensão do que é a Copa Record. Ó, são 15 jogos, correto? Então a gente vai ter 30 equipes, ok? Básico, né? Cada equipe tem 5 jogadores titulares e mais uma média ali de 5 jogadores reservas. Só para você ter uma ideia, são 300 jogadores batendo uma bola, né? Durante essa semana. Isso só nessa semana. E aí, ó, soma também, faz assim, só para você ter uma ideia da dimensão. Soma também os integrantes das comissões técnicas, as equipes de arbitragem, pessoal da organização, pessoal que vai lá vender uma pipoquinha, faturar um dinheirinho, né? Um cachorro quente, um refri e aí, obviamente, a torcida. Preste bem atenção no que é efetivamente a nossa Copa Record. Sem nenhuma dúvida, tá? É um patrimônio esportivo barra cultural da nossa região há muito tempo. São 18 anos, né? Então, assim, é festa garantida, é show dentro e fora das quadras, você pode ter certeza, ok? Bom, agora, vem cá, por favor, a gente vai explicar, né? Passo a passo, competição nessa fase. Nessa fase que, né, já está rolando. São duas regiões, como você sabe, Sorocaba e Bauru. Em cada uma, né, em cada uma dessas regiões, há a disputa das séries prata e ouro. O que é a série ouro? A série ouro, evidentemente, é a elite da competição e temos também a valorosíssima série prata. É um nível inferior, ok, está tudo certo. Mas o importante é isso aí, ó. Os jogos de hoje, na região de Bauru, são todos pela segunda fase na série prata, tá? Segura só um pouquinho para a gente passar direitinho, para terminar de ler essa informação, que ela é importante. Nessa etapa são 15 jogos. Os vencedores e mais a melhor equipe, entre as que perderam, avançam para a próxima fase. Vamos agora conferir os jogos, ó. Primeiro ali, você já viu, já entrou. Tudo isso que está rolando aí vai acontecer no ginásio Edenil Coneglian, lá em Lençóis Paulista. Às 8h20 da noite, como está mostrando ali, 8h20 da noite, Avaré pega Iacanga. Aliás, essa, ou pegaria Iacanga, né? Essa partida, ela teve que ser adiada, devido ou em razão de problemas com a equipe de Avaré. E aí, no jogo de fundo, 8h15... Que 8h15, que nem tá maluco? 9h15 da noite, tem o time da casa, Lençóis Paulista, contra Rubião Júnior. Tudo isso que você está observando, ó, vai acontecer, então, lá em Lençóis Paulista. Tá? Agora sim, virando a página, em Duartina, no ginásio Hélio Augusto Garbini. Hélio Augusto Garbini Zapparoli. É, isso mesmo que você ouviu lá no cumprido do ginásio, né? Primeiro jogo da noite, você tá vendo ali, primeiro jogo às 8h30, Duartina versus Dois Córregos. E no jogo de fundo, às 9h15, Herculândia pega a Trabiju, de onde veio o seu Vicente Colim, né? Num passado bem distante, que é o pai do Alexandre Colim, Trabiju. Que legal, o Trabiju tá na competição muito bacana, hein? E agora, virando a página, em Tatuí, em Tatuí, dois jogos pela segunda fase da série prata da região de Sorocaba, ok? Desse lado da competição, são cinco confrontos, avançam os cinco vencedores e a equipe com melhor campanha entre as que perderam. Os jogos são esses aqui que a gente vai te contar agora, tá vendo ali? Região de Sorocaba, em Tatuí, é exatamente isso que você ouviu, em Tatuí, às 8h15 da noite, Sorocaba e Iperó. Ali tem rivalidade, hein? Aliás, muita rivalidade. E às 9h da noite, tem um jogo de fundo, Tatuí versus Piedade, que na realidade não tem piedade de ninguém. É, ué, Piedade é assim, o time de Piedade é qualificadíssimo, aliás, todos, né? Todos os times que vão entrar em quadra, cada um deles tem o seu valor. E, evidentemente, a gente vai ter jogos muito bacanas. E aí, ó, só pra finalizar, entrando lá no nosso site, www.recordpaulista.com.br.futsal, você vai ficar sabendo de absolutamente tudo, ok? Vem cá, por favor. Vamos mudar o esporte agora? Vamos falar de um assunto que é interessantíssimo, ó. Tudo sobre todos os esportes é a frase que Rodrigo Moterani inventou, criou, pra esse modesto noticiário esportivo, correto? Muito bem. Tudo sobre todos os esportes. Hoje é a vez da gente falar sobre a Sorocabana, a Ana Júlia. Sabe o que faz a Ana Júlia? Ela já recebeu um apelido muito interessante. Ela é, hoje, a princesa dos patins. E tem mais um detalhe. Ela realiza uma manobra com um grau de dificuldade, assim, altíssimo. E será que ela conseguiu fazer essa manobra pra nossa equipe mostrar? Vamos ver. A pequena quando coloca os patins. Fica gigante. A rotina é de uma jovem atleta, que se divide entre estudos e treino. É nesta pista que fica em frente à casa dela, no bairro Laranjeiras, onde tudo começou. Existe um projeto social aqui em Sorocaba, que a gente ensina patins pras crianças da comunidade. E, dentre todas as crianças, a Ana Júlia fazia parte do projeto. E ela já fazia as manobras, pela pouca idade que ela tinha, ela já fazia as manobras de pessoas que tinham até acima da idade dela. Então, começou a se destacar entre os outros. E ela tem muito brilho, muita energia, né? Então, ela começou a se destacar pelo tamanho dela e pela idade. Eu comecei a vir aqui, pegar o patinho desprestado e ficar patinando. O que eu gosto mais de fazer é giro. E quando você entra na pista, qual que é a sensação, assim? O que você sente? Ah, eu me sinto uma menina alegre, feliz e sorridente. Com muita liberdade também? Sim. Só este ano, Julica ganhou sete campeonatos. O último, no sul da França, no mês passado. Ela competiu com as melhores do mundo e levou medalha de ouro. Ela foi a primeira brasileira com 14 anos a fazer a manobra de 900 graus, com dois giros e meio no ar. A princesa dos patins se prepara para o Mundial, que será na Itália, em setembro. O treinador fala do futuro promissor que a garota tem. Ela vai ser uma das melhores patinadoras do mundo. Já está se tornando pela idade dela, né? Mas daqui para frente a gente vai continuar buscando isso, para que ela seja, eu acredito, uma inspiração para outras pessoas, outras crianças, que é o que está acontecendo agora, que está mostrando que se você faz com amor, com dedicação, você consegue alcançar seus sonhos. O patins, ele me ajudou bastante, né? Eu mudei muito, mas ele me ajudou a mudar de vida. Olha, vou contar, olha isso. Dá uma olhada só nessa imagem. Olha o que faz essa menina. Julique é o nome dela, meu Deus, hein? Assim, é algo impressionante. A gente que não é desse ramo, né? Não tem relação nenhuma com patins. A gente fica impressionado de ver a qualidade dessa menina sobre patins. Olha, assim, já usei aqui em outras vezes um termo que, enfim, já virou meio que comum, né? De vez em quando, de vez em quando, não é sempre que acontece. A gente olha para algumas pessoas e fala assim, poxa vida, essa pessoa encontrou o lugar dela no mundo. Ela encontrou aquele lugar onde ela vai ser o que ela quer ser. E essa menina é isso. E por que eu estou usando essa terminologia? Porque quando a pessoa encontra o lugar dela no mundo e ela tem a possibilidade e a chance, e isso é raro de acontecer, de exercitar o talento, aquela paixão, né? Sabe aquela coisa que vem de dentro? Por exemplo, é tipo o agudo do cantor, é o gol do goleiro, é a, enfim, é a defesa do goleiro, o gol do centroavante. Essa menina, essa menina me trouxe essa sensação. Poxa vida, Julica, que gostoso. Bianca de Doni deve ter ficado maravilhada de contar a sua história. Tenho certeza que a competente Bianca de Doni sentiu isso também. Porque é algo impressionante. Você olha e fala, essa menina nasceu para isso. e ela muito cedo descobriu o lugar dela no mundo, que brilhe, que brilhe muito, internacionalmente. Ganha o mundo, foi, mas assim, foi, absurdamente. Que legal, que olha, matéria assim, que muito mais do que, enfim, independentemente se você gosta ou não, de repente você gosta mais do futebol, do basquete, do vôlei, etc. Mas o bacana é ver isso aí. Tipo o Darlan. O Darlan não encontrou o lugar dele no mundo? Pular daquele tanto que ele pula e fazer o que ele faz? Então, essa menina está nesse nível. O Pelé, né, não foi aquele sopro divino? Sabe aquela coisa que Deus botou o dedo ali, botou a mão e falou assim, tá aqui, ó, você será diferente. Beethoven. Não estou exagerando não, viu, Julica? Muito pelo contrário, muito pelo contrário. Você tem, nesses patins que você calça, você encontrou, a partir dali, o seu lugar no mundo. E é um sopro indivino, sim. Imagina o tanto que essa menina vai brilhar. Com muita, com tanta coisa que ela vai ter para viver. Tem um mundial agora na Itália. E que vai, que aprenda, de repente vai, é um aprendizado. E sem dúvida nenhuma, com essa habilidade toda. Eu não queria cravar, viu, Julica? Mas vem uma medalha de ouro por aí, viu? Olha isso, ó. Isso é, assim, ó, é impressionante. Dá uma olhada nisso, ó. Você acha que isso é coisa de, 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 pré-adolescente fazer? Isso é coisa de, de, de gente experiente na área. Olha, e olha o que ela fez. Meu Deus do céu, vem cá, por favor, olha. Impressionante, viu? Impressionante. Daria para ficar mais um tempo falando dela, né, e vendo aqui. Que é legal demais. Vem cá, por favor. Vamos mudar de esporte? Ô, Julica, parabéns, viu, querida? Parabéns mesmo. Foi, mas foi muito. Foi muito, muito, muito. E sem nenhuma dúvida, você tem todo o apoio para exercitar e seguir fazendo, né? E exercitando o seu lugar no mundo. Bacana demais. E outras novidades dela, eu sei que você gostou também. A gente vai trazer aqui no nosso Esporte Record interior, ok? Mudando de esporte, agora é hora de falar de basquete. Mas eu vou voltar para lá para a gente dar uma moral para a nossa bolinha, ó. Está vendo ali? Olha lá, a bolinha de basquete já está girando. Como que eu vou para outra câmera, né, seu Colim? Olha, atenção, hein. Liga Nacional de Basquete Feminino. Sampaio Correia é o bicho papão dessa competição. Aliás, só perdeu uma vez. E já, já te explico, tá? Líder do campeonato, portanto. E o Ituano, que é o segundo colocado. Ituano, você sabe, dirigido por uma lenda do basquete, aliás, um bauruense, chamado Antônio Carlos Barbosa. Ontem, as equipes se enfrentaram. Sabe onde foi? Partida realizada no ginásio Costa Rodrigues, lá em São Luís, no Maranhão. Curiosidade, ó. O Jarbas apurou. O nosso Jarbas Bito Soares pega na volta, apurou direitinho para você. Distância entre o ginásio Prudentão, em Itu, e o palco do jogo de ontem. Sabe de quanto? Quase 3 mil quilômetros. Para ser preciso, 2.841 quilômetros. Meu Deus, é longe, hein. Bom, seja como for, enquadra o jogo equilibrado, viu? Sampaio Correia só tem, como eu disse, uma derrota na competição. E foi exatamente para o Ituano, no primeiro turno, em Itu. Só que, dessa vez, jogando em casa, as meninas, lá da região norte do país, levaram a melhora. Sampaio Correia, e foi duro, hein? Olha isso, ó. Sampaio Correia, 67, Ituano, 63. Quatro pontinhas de diferença. É. Agora, bola para frente, né? O Galo vai ter, o Galo tem mais uma partida, inclusive, né? Na fase de classificação. E também é outra pedreira. O adversário é o César Araraquara, que é o atual campeão brasileiro. Esse jogo vai ser na sexta-feira, em Itu, mas o Ituano está mandando bem demais. Lembra quando, a gente sempre comentou, sempre falamos aqui do Ituano Basquete. Muita dificuldade no início. E agora, alguns anos, dois anos depois, Antônio Carlos Barbosa está colhendo fruto, né? Colhendo os frutos. O time está indo muito bem, obrigado. Vem cá, por favor. E para encerrar, uma última notícia que é sempre muito bacana. A BDA, Associação Boruense de Desportos Aquáticos, ali é outra história, né? O nível, a excelência é altíssima e o resultado é esse, ó. Cada vez mais, a Associação Boruense de Desportos Aquáticos se consolida como uma referência no esporte nacional. É isso. Tem na piscina, tem nas piscinas e tem também no atletismo. E não é só no Brasil, não. Nesse último domingo, agora, a Seleção Brasileira Feminina de Polo Aquático, você está vendo aí, só atleta da BDA. A Seleção Brasileira de Polo Aquático, feminino, conquistou a medalha de ouro nos Jogos Panamericanos Sub-19. As partidas foram disputadas em El Salvador. É, não adianta querer falar com a senhora. Não adianta fazer o que não sabe, né, jogador? Na final, 15 contra 9. Não adianta. Quer fazer o que não sabe, enrola a língua, deixa quieto, né? 15 a 9 contra quem? A Argentina. Batemos, como não, as meninas da BDA bateram. A Argentina, e a gente conjuga no plural, porque é gostoso, né? Enfim, tem uma rivalidade sempre com a Argentina, mas é uma rivalidade que tende a ser bacana. Bom, o título é inédito. Nunca, nunca na história o Brasil tinha ido até lá e vencido, né? Estado, tinha estado nesse lugar no pódio. A BDA esteve representando o Brasil. Ó, atenção para as atletas, tá? A Letícia Lorieto Silva foi a MVP da competição, ou seja, a melhor jogadora da competição. A Ana Júlia, a Karen de Miranda, a Maia Nascimento e a Stephanie Vitória. Todas elas, então, fizeram parte da delegação. E sabe quem foi também? Aliás, hein, Janaína? Você tá... O passaporte da Janaína é um negócio absurdo, hein? Por quê? Porque a Janaína Grossi, competentíssima. Preparadora física, acompanhou mais uma vez a seleção brasileira. Parabéns, viu, Jana? Jana, é sensacional e me permita chamá-la assim, né, querida? Até pela amizade que a gente tem, conheceu a minha esposa, né? Atuaram junto, enfim. A Jana, é tudo isso e muito mais. Já no Panamericano, no Panamericano Sub-19, o Brasil foi o terceiro colocado no masculino, tá? Nada mal, né? Também merece, obviamente, os nossos aplausos. Cadê os aplausos, Luciano do Praia do Lima? A BDA esteve por lá representada pelo atleta Opatriboa. Aí, ó, nossa modesta reverência, nosso carinho, nosso respeito e a nossa admiração. Tá vendo, ó? Essa é a equipe masculina. Patrick Romagnoli esteve por lá representando a BDA. Repito, nosso carinho, nosso respeito e a nossa admiração, ok? Bom, amanhã estamos de volta, né? Dito isso, ponto final. Em mais essa edição, apita o árbitro, ponto final. Você sabe como é que funciona o Rodrigão? O Rodrigão já tomou a água dele pra dar um hidratador. Hoje tem um churrascão lá na cozinha, hein? Nossa, o Rodrigão deve estar louco pra dar uma passada por lá. Mas já tomou a água dele, o café também, em seguida volta e vai até as 2h55. Tem muito BG ainda, hein? Segura aí.